Presidente, depois de 13 anos de obra, é entregue então o Eixo Norte do projeto de integração. Qual a expectativa do governo para essa região que viveu tanto tempo a falta de água, a escassez de água? Com a recomendação desde o início do governo, que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. O senhor acha que vai ajudar também, inclusive, na geração de emprego, de renda nesse momento? A agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme que está chegando ao fim. Obrigada, presidente.